Eu voto em Serra porque o Brasil é o segundo lugar em concentração de terras, perdendo apenas para o Paraguai, o que é um absurdo e inominável. Serra contra a reforma agrária, contra o amistê, contra a agricultura familiar. Ele com certeza vai garantir o primeiro lugar ao Brasil na concentração de terras. Afinal de contas, terra é para latifundiário. É ou não é ou não é?